Olá comunidade de Alta Floresta, nós da Coordenadoria Regional de Educação de Alta Floresta estamos aqui para uma carreata com buzinaço para a culminância do projeto Vim Te Buscar para avançar. Foram inúmeros os trabalhos feitos durante esses dias, foram trabalhos intensos pelas escolas indo atrás dos alunos nas casas e nesse momento nós queremos mostrar para a comunidade a nossa preocupação e chamar a atenção aos pais, aos estudantes para a responsabilidade para que os alunos não percam o ano letivo nós temos parceiros como o MP, Conselho Tutelar, a Polícia Militar, o DETRAN, a Assistente Social, a Secretaria Municipal e a gente só tem a agradecer. Nesse momento vamos acompanhar a nossa carreata com buzinaço eu tenho certeza que nós vamos conseguir 100% dos nossos alunos fazendo as atividades não presenciais com toda a sua escola, seu diretor, seu professor, sua professora para fazer as suas atividades essa é a oportunidade que você tem para ser apagado e concluir com sucesso seu ano escolar é tempo de ter esperança e de aplicar de dias melhores de eu e quando isso acontecer, você... eu... 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 E o que é que tudo vai virar? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.